Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos então uma sugestão de presentes de Natal, mais um giveaway gigante, porque eu sei que vocês adoram giveaways, é impossível não se gostar de um giveaway. Portanto, estes presentes, estas sugestões de presentes que eu vos vou mostrar, servem para vocês basicamente enviarem este vídeo aos vossos, às vossas mães, aos vossos namorados talvez, porque são algumas sugestões de presentes de Natal. Por isso vejam este vídeo até ao final para saberem o que é que eu vos vou oferecer, por isso antes de mais, bora lá começar. Por isso antes de mais, bora lá começar não, antes de mais façam like no vídeo, subscrevam o canal e agora sim vamos lá começar. Uma mega sugestão de presente de Natal é este Countdown da The Body Shop. Basicamente, este Countdown da The Body Shop traz 24 produtos da marca The Body Shop, que vocês vão abrindo até ao final do ano. Eu já vos tinha mostrado este Countdown, este calendário do ano de vento, na verdade, como se diz em português, já vos tinha mostrado no vídeo de recebidos e portanto fica uma sugestão, vocês têm montes de presentes. Aqui atrás diz tudo aquilo que inclui o Countdown ou o calendário do ano de vento, por isso vejam se identificam e tudo mais, por isso é uma excelente opção de presente. Outra opção que eu achei muito gira é esta latinha também da The Body Shop e basicamente aqui dentro temos três géis de banho e também três manteiguinhas, assim, em versão mais pequenina, eu acho muito querido. Uma de manga, outra de morango, já estou a destruir tudo e a mesma coisa com os géis de banho, uma de morango, uma de coco e uma de manga. Vem aqui dentro desta latinha, eu achei muito gira, é muito querida e é também uma mega sugestão de presente de Natal. Para acrescentar aos vossos presentes, como é óbvio, não acho que isto seja um presente de Natal sozinho, é para acrescentar ao presente que vocês já vão mandar, esta caneca é da Primark, ela também dá a luz, estão a ver? Ela é da Primark e tem assim este, I am the Christmas party e achei super gira, super natalícia e é também uma opção de presente de Natal para vocês oferecerem em conjunto com outra coisa, não pensem que vão só oferecer isto, ok? Depois temos aqui também uma paleta de sombras da Zoeva, esta pedrada é muito gira, tem cores muito neutras, algumas mais cintilantes que outras, anda assim nestes tons cinza, beige e isso, é a Zoeva Basic Moment e depois temos aqui também a Basic Moment Blush. Ela traz então três blush, um mais brilhante, um mais castanho e um mais rosa. Depois temos aqui duas sugestões de perfumes, estes dois perfumes são ótimos para vocês oferecerem no Natal, tanto o Calvin Klein One como o Amor Amor da Cacharel. Eles são bem diferentes, um é mais doce que outro, mas são tão bons que eu acho que a vossa namorada, filha, amiga, o que seja, vai custar imenso tanto um como outro. Outro produto que eu gosto imenso e acho que é uma boa opção é este óleo ótimo da Nuxe, ele tanto dá para o corpo, como para a cara, como para o cabelo, tem um cheirinho muito característico da Nuxe, eu adoro este óleo, acho que vocês iam experimentar e também é uma sugestão de um presente de Natal ou uma lembrança que vocês queiram dar a alguma pessoa, ele é muito bom e normalmente vem agora nesta época de Natal em peque com outras coisas, portanto é uma excelente opção mesmo. Depois, para as mais novas, tenho aqui da Mr. Wonderful, todas as pessoas gostam da Mr. Wonderful, tem coisas super queridas, por isso para as mais novas, para uma prima vossa ou assim, tem este bloco de notas que diz, hoje vou dar o máximo da Mr. Wonderful, é super querido, é cor de rosinha e depois também da Mr. Wonderful, tem aqui duas canecas, também muito giras, aqui estão elas, uma diz, dorme menos, sonha mais, muito querida e esta diz, não há sonhos impossíveis, há cafés demasiado curtos, muito queridas estas duas canecas. Depois, tem aqui esta caixinha super querida da Sephora, que vocês abrem e diz, who said holiday homeworks were boring, basicamente isto traz aqui um kit, aqui dentro desta gafetinha vocês têm máscaras, tem lip balms, um gel de olhos, um eyeliner, um rímel, um batom do Cieiro, estas máscaras assim, por isso, um kit muito engraçado. Tem ainda uma Tangle Teaser toda assim, cheia de flamingos, vejam só, tanto flamingo. A Tangle Teaser tem escovas ótimas, eu adoro escovar o meu cabelo com a Tangle Teaser, porque para quem não sabe, ela não parte o cabelo e é espetacular, esta é a versão pocket portátil que vocês podem levar na vossa carteira. depois tem aqui uma Beauty Blender, um batom da Royer e ainda uns Invisibubble, estes elásticos para quem não está a perceber. Agora, a melhor parte no meio disto tudo, muito honestamente, é que estes presentes são uma boa opção para mim, para a minha prima, para a minha mãe, para a minha avó, para quem eu quiser e por isso mesmo eu resolvi dar isto tudo que eu acabei de vos mostrar a uma pessoa, a uma de vocês. Por isso, tudo isto que eu acabei de mostrar aqui vai ser para vocês. Espero mesmo que vocês gostem disto de giveaway. Eu gosto sempre de fazer um giveaway no Natal para que vocês tenham acesso a coisas que se calhar não tinham e o Natal é mesmo assim, por isso vocês também merecem um em mim e este Natal vão receber estas coisas todas. A única coisa que vocês têm de fazer para participar aqui neste sorteio é basicamente subscrever o canal, fazer like neste vídeo, comentar este vídeo também, obviamente e seguir o meu Instagram, mafalda.sampaio. Eu vou deixar as regras de participação todas aqui em baixo, muito importante, por amor da santa, não se esqueçam de preencher o formulário e é isto. E pronto, malta, o vídeo de hoje é super curtinho porque realmente era só mesmo para vos dar estes presentes todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemos novamente amanhã e amanhã tenho um vídeo muito especial também. Beijinhos! Beijinho ao lado do botão de subscrever e agora sim, sem mais de uma hora, bora lá começar. Eu vou começar pela parte mais íntima que nunca ninguém gosta de mostrar, mas que eu vou mostrar, que é sutiãs e cuecas.